Olá pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finança e investimento pra você, no quadro Pergunte ao Bona. Então, sempre que você quiser que eu responda uma pergunta, você vai nas minhas mídias sociais e aqui embaixo do vídeo, coloque sua pergunta com a hashtag Pergunte ao Bona. Eu vou selecionar algumas e sempre vou fazer um vídeo com essas dúvidas, beleza? Então, hoje eu separei duas perguntas, porque eu achei muito parecidas e eu acho que dá pra responder as duas num único vídeo. A primeira pergunta é do Lorenzo Maso. Então, a pergunta. Boa tarde, Bona. Tenho uma dúvida em relação ao imposto de renda incidente nas aplicações do Tesouro Direto. O IR é 22,5% quando o prazo da aplicação é menor que 180 e 15% acima de 120 dias. Porém, se eu tenho dois títulos aplicados a 121 dias e depois compro um título do mesmo tipo, como incidirá o IR? Ele vai voltar a ser os 22,5% nos três títulos? Boa pergunta. Outra pergunta, mais ou menos parecida, é a do Bruno Rocha. Então, o Bruno diz o seguinte. André, quando se faz uma venda antecipada de um título público, ele segue a tabela regressiva de tributação do IR. E são vendidos os títulos mais antigos em detrimento dos mais recentes. Então, pode-se dizer que alguns vão ser tributados em 15%, os outros nos 17,5% e assim por diante. Logo, é necessário ter bastante atenção quanto ao período investido e ao montante a ser retirado para que a pessoa não ache que vai pagar um percentual menor de imposto de renda. Na verdade, o seu imposto será uma mistura da tabela regressiva de IR. Essa conclusão está correta? Então, vamos lá, pessoal. Bem, bem, bem simples. Seguinte. Quando você vai fazendo as compras no Tesouro ou em qualquer aplicação no mercado financeiro, cada aporte tem o seu prazo de imposto. Então, se você compra um Tesouro, um título, hoje, outra manhã, outra manhã, outra manhã, cada uma dessas compras vai ter um prazo separado. Quando você faz aplicação em fundo, cada aplicação em fundo vai ter seu prazo separado. Quando você faz uma aplicação em CDB, cada CDB vai ter seu separado. Sempre vai ser assim. A tabela de imposto de renda ativo de renda fixa, investimento de renda fixa e DI, são assim. Então, sempre vai ser desse jeito. Então, sempre que você fizer o resgate, o resgate obedece ao método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a alíquota que vai ser aplicada, o primeiro a ser resgatado vai ser o mais antigo. Então, se esse mais antigo for o suficiente, você vai ser tributado na menor alíquota disponível pra você. Ah, mas eu tinha R$1.000 lá e mais R$1.000 no outro, só que eu quero resgatar R$1.500. Então, ele vai pegar o imposto de renda de R$15.000 dos R$1.000 e depois o imposto de renda, se for maior, da segunda leva, dos R$500.000 nela. Então, é assim que vai acontecer. Como que você pode pensar assim, pô, mas como é que eu vou ter o controle disso? No caso do Tesouro, é fácil, tá? No caso do Tesouro, você, na sua própria conta do Tesouro, você pode extrair as compras detalhadas e aí você vai ter um extrato não só apenas do título, mas você pode ver o detalhado e você vai ver todas as compras daquele título e você vai ver aberto em cada uma das compras o valor que tá, o valor bruto e todas as taxas incidentes especificamente naquele título, qual alíquota que ele tá e qual o valor líquido daquele título. Então, você consegue ver tudo no Tesouro, é só você exportar o detalhado dele que você consegue ver. Nos fundos, você consegue ver se você olhar os extratos dos fundos também. Então, quando você aplica direto num fundo, você tem um extrato que chega na sua casa por correspondência ou quando você usa a corretora, tem uma área lá de fundos de extrato que você vê todas as movimentações e você vai vendo o valor atual de cada um dos aportes e imposto também. Então, isso é bem tranquilo de fazer. E os CDBs da mesma forma. Então, esse é o ponto. Então, não há uma mistura de taxas, tá? Cada aporte vai ter a sua taxa especificamente e sempre que você fizer um resgate, é a primeira mais antiga porque vai te favorecer e te dar, então, um percentual menor de imposto. No caso do Tesouro, lembre-se, cada título vai ter a sua. Você não pode... ele não vai pegar e falar assim, ah, quero resgatar tanto. Aí ele pega um pedaço do Tesouro Selic ou do IPCA, não, quero resgatar tanto do Tesouro Selic. Aí vai seguir a faixa do Tesouro Selic ali, as compras do Tesouro Selic, tá? Sempre no mesmo título. Mas era essa a dúvida, bem simples. Acho que resolve talvez um problema que vocês estivessem pensando que era um problema maior do que é. E é bem tranquilo isso aí, tá? Todos, a cada compra, vai ter a sua alíquota diferente. Beleza? Bom, era essa a dúvida que eu queria responder desses nossos dois amigos hoje aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? De clicar no sininho aqui pra receber as notificações e entrar no blog de valor.com.br e cadastrar seu e-mail lá. E lembre-se também, se você tem pergunta, de colocar aqui embaixo, no hashtag Pergunte ao Bona, que é a forma que eu tenho de selecionar algumas e responder aí. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.